Violão é um instrumento musical, mas você saberia me dizer o que é música? A música é a junção de melodia, harmonia e ritmo, mas meu Deus, o que é isso? A melodia é uma sucessão de notas, que vai respeitar um tempo, também não são notas aleatórias, vamos dizer assim, tem que ter uma lógica, tem que fazer sentido, tá bom? E o que é a harmonia? A harmonia é uma sucessão de acordes, é a maneira como as notas se relacionam em conjunto, o ritmo é a maneira como os sons, as melodias e harmonias vão se relacionar com o tempo. Se você tá cansado de tentar aprender com dicas soltas na internet, tá começando no instrumento agora e tem várias dúvidas iniciais, como tamanho da unha, que tipo de violão comprar, se faz diferença o violão ser de corda de nylon ou de corda de aço, se você já toca algumas músicas, mas gostaria de aprender a tocar de ouvido, a encontrar os tons das músicas, a improvisar, se você gostaria de tocar entendendo o que você já toca, nós temos uma boa notícia pra você, o curso do Gospel Tabs já está para ser lançado e se você quer adquirir o nosso curso, entre em contato com a gente pelo direct, deixe o seu WhatsApp lá, nós vamos conversar melhor com você.